O que é que Deus te deu? 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 O que Deus te deu? O que é que Deus te deu? O que é que Deus te deu? Para de ver Agora eu posso deixar que siga Você me percebe Não importa muito não Só eu sinto que eu preciso Agora eu preciso ter um olharzinho Mais uma vez Eu falei o que eu preciso de Deus Eu falei o que eu preciso Para de ver Agora eu posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sinto que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim, Deus Senhor Olha pra mim Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Pois eu sinto que eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim, Senhor Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje A gente revê várias pessoas Como a Yoronda falou A gente passar pela rua A gente não vai saber quem é quem Aqueles que eram os mais próximos Como a gente, né No caso, estávamos na plantia A gente sabia quem era quem Tem outros daqui Se eu ver na rua Eu não sei quem é Filhas, né Da Andréia Do Rubinho Da Suzy Eu não conheci A Suzy não conhece meu filho A gente só se encontra em momentos ruins E eu agradeço a oportunidade de hoje de estar aqui Porque hoje eu estou ouvindo a palavra de Deus Porque eu sou uma pessoa desviada Ele não sabe o quanto Cada hino Cada palavra Que alguém dá aqui E toca meu coração Amém Agradeço Pela minha tia Que hoje representa a minha mãe Que hoje não está aqui conosco Ficou certezas Se ela estivesse aqui Ela estaria feliz da vida Agradeço a oportunidade de vocês Eu não consegui falar mais coisas Porque a emoção Ela vem E ela flui E você não tem para onde correr Não adianta Peço a Deus Que ilumine minha tia Que dê a ela Muitos e muitos E muitos anos De vida Saúde Que eu posso chegar aqui Novamente Que eu posso chegar aqui novamente Ter um curso de ação de graça Ou seja o que for Enquanto a minha tia Novamente andando Olha o tempadinho ali Abraça a gente Entendeu Abraçar Porque você não sabe o que é Um calor humano Eu sei que minha irmã Não ia conseguir falar Que ela é muito mais emotiva Do que eu Minha irmã Zane Não está aqui Porque minha sobrinha está Você não sabe É uma criança especial Quem não sabe Obrigada A todos vocês Estarem aqui E que nós possamos Ter outros e outros Encontros Outros cursos Outros almoços Seja o que for Para que nós possamos Encontrar todos novamente E saber que existe Família Que hoje em dia Ninguém sabe mais o que é isso Parentes Os primos que estão longe Ninguém sabe quem é quem Agradeço a oportunidade Nós estamos Infelizmente Não dá Para a gente dar A oportunidade Para cada Cada um Porque tem muita criança Aqui Nós vamos ter outros lugares Para a gente ir Tem um sítio lá em Itaboraí Que é uma benção É 400 reais Que você fica o dia inteiro Tem piscina Tudo Então a gente faz Na inteira aqui Vai dar um real Para cada um Aqui Pode ser faltado A gente vai ter alegria Lá A gente vai ter piscinas Duas piscinas enormes Pessoal todo Poxa Marinha Me desculpa Não ter dado a oportunidade De vocês Muita gente Eu queria ter dado a oportunidade A cada um de vocês Mas infelizmente Não deu Luciano Me desculpa Mas sabe que a gente A gente ama vocês E vocês foram bem representados Ana Cristina Que abriu seu coração Rasgou seu coração Deus tem uma obra grande Da sua vida Aleluia a Deus Isso Oh glória Nós temos que dizer Que nós amamos Essa mulher Porque Ela é Que nos deu Tudo que nós temos Hoje Hoje Nós estamos aqui Você não conhecia Isso aqui A gente morava Na Raul Veiga Ela que meteu Os peitos E meteu a carne Nós vamos vender Nós vamos conseguir Algo melhor Deu uma casa Para cada um Rubinho mora ali A Simone mora ali A Suzy mora aqui Esse espaço aqui é meu Só que eu tenho Minha casa em Itaboraí Eu não vim para cá Mas aqui eu posso Meus filhos vir Isso aí tudo é Iniciativa dela Sabe Ela foi nosso pai Foi nossa mãe Foi Quem abriu as portas Para todos nós Então Nós Vamos agora Ouvir a palavra Com o meu genro Juliano Ele vai trazendo Uma palavra aqui Gente É Está feito O que Deus Tinha colocado No meu coração Daí para lá Nós não perdemos Mais Contato Um com o outro Reunir mais gente Falta Zane Falta Poxa Falta Sérgio Nívia Falta Falta Tio Dedé Falta Solange Zé Zezinho Falta muita gente Se eu for falar Vou ficar no dia todo Falando aqui Nossa família é grande Entendeu Então Muita gente Então Ó O intuito Foi feito Foi iniciado O pontapé inicial Foi meu Pode ser feito Na casa de vocês Quem quiser convidar Nós vamos lá A gente faz um esforço Vai de ônibus A gente vai dar um jeito Tá bom Mas não vamos perder Essa união não Tá bom Eu tenho que dizer Que eu amo minha mãe Eu queria Louvar um hino Mas não vou conseguir Não adianta Entendeu E Quer dizer Que nós amamos ela E deixar meus irmãos Falar também um pouco Porque senão O que eu tenho pra falar É muito bom Só que Aqui como ele já falou A gente ama ela E Por demais Se eu começar a falar Eu vou abrir a boca Chorar então Pra chorar Vocês já viram Escutaram muito choroso Então Deixa por em vão Tá bom Então a gente vai ter Uma noite Assim muito gostosa Então Que Deus vai abençoar ela Mais e mais Todos nós Que estamos aqui Amém Tá E Quem eu não conhecia E estou reconhecendo Tá Muito obrigada Por ter vindo Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá bom Amém Fica com Deus E amém por isso Agora eu vou A foto Para quem não me conhece Sou Rubinho Cacolinha O cara mais experiente Aqui de ficar embaixo Da asa dela Bom Pra quem lembra de mim Ou era aquele Baixinho Que ela Criança chata Que vivia querendo Ir na caixão Quando elas queriam sair Se juntavam para sair Eu ficava atrás A mãe me engandelava Não, não, não Dá uma pernada Aí a torre Todo mundo Eu lembro disso Aí vocês vão ver Mas é Assim Falando em popular Isso aqui é Para quem viu A Era do Gelo É a coisinha Que junta todo mundo É o Groot É o Groot Que junta Essa família toda E como meu irmão falou Realmente A gente sente muita falta Do pessoal Que não está aqui presente O Sérgio Anívia A Zane A gente chegou agora Pô Muita gente É muita gente É muito primo O pessoal do Tio Zé Então Pô Zezinho Pô Meu primo Meu cunhado É muita gente E realmente Eu reforço O convite do meu irmão É Quem quiser convidar Fazer a próxima vez Pô Ficaremos super felizes Gostaremos E agradecer também Pela Mãe Como meus primos falaram Ela foi mãe de cada um Um pouquinho Porque desde que eu me entendo Por gente Foram poucos Os que não passaram lá por casa Poucos A maioria vivia lá em casa Porque ela é assim Ela tem um coração de mãe Para todos Né E eu louvo muito a Deus Porque Ela sabe dividir o amor O amor dela Sempre é dividido Com todos Ela não faz excepção de filho Ela não faz excepção de neto De sobrinho De ninguém Eu louvo a Deus Por esse dia Por estarmos reunidos Aqui neste lugar E eu quero que vocês ouçam Essa canção Em homenagem a ela Em nome de Jesus E eu estou deixando a gente E eu não tenho medo Mais alto não É, mas não é mais alto não É, mas não é mais alto não Mas não Não fazia Não fazia Não fazia E que ele é bom Está? Tá? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai assim Vai assim E com lágrimas você orava por mim Palavra de amor, palavras de paz Como meus filhos, eu jamais, jamais O meu울ido que se fala, eu acho Se sentiro que me petite enculpa Mas nos tentamos libertar A nossa vida é uma das caixas tem um bom homem Como meus filhos, eu não sei E com lire o que eu Jaistino Nas maços de funcionamento A CIDADE NO BRASIL 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 É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar os céus e crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra superóis Nosso sonho, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Teus caras Faz teu corpo Campeão Vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra superóis Nosso sonho, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Campeão Vencedor Teus caras Faz teu corpo Campeão Vencedor Vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu amor Te mostra o teu amor Campeão Vencedor Deus te mostra o teu amor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu amor Aleluia Obrigado.